Música 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 O que você quer dizer? A gente tem deixado a colar. Mas aí, o senhoram, não é treinado, não é que não! A gente vê que eles são devolvendo a crise privada. Muitos no Catia vão sempre revolver por ali. Você vê que o Catia vai ser tão violento, mas quando o que é que é que isso vai sair aqui, o que é que a ele que vai sair em sua vida, o que é que se trata é muito forte. Os cria se aposent quando tem uma marreu do Equatia. O Equatia é uma coisa de nível iniquíde. Mas aí nós vamos falar do domínio e aí. Hoje o dia? Nós estamos nos dirigentes bestimmas classes. Não, 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 não. E aí Hoje nós estamos nas ruas de café. Nós temos gente que estávamos atorar a classe. Nós temos gente que estávamos na sala doce. Nós vamos nos buára. Nós vamos nos bater, mas vamos nos sentenar. Nós vamos nos poderes nos sentenar. Nós vamos ter aqui. Nós vamos fazer o doctorado na Universidade de Paris. Nós vamos comer. Também voltamos. O idiaco! A vida é um dos atropos na época.. É um doce que se tornou à pila.. Eu nunca consegui ir pra isso.. Eu nunca estava arrumando isso.. Como na época da época.. disseram que o que aconteceu.. É a melhor vida... É a melhor vida.. Se ele demora.. Tem a melhor vida.. É possível que o povo esta saída... Vamos ver! Até três anos no meio... É bom.. Futebol do Brasil O meu amigo representante, o meu amigo representante, o meu amigo representante, o meu amigo professor, Friji Matumburu. O meu amigo representante, 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 o A na emissão e a títula da boca. Pois ia até a moçada. Deve-me a vir a moçada. Se me chamam da taipa, a tinta de milhão, que é milhão. Este é a ele, que é uma foto. Este é um voto. Este é um voto. Este é um voto. Este é um voto. E a toda a mamãe, o como? A no tígore. Da no tígore, a mão. Boa noite. E desde o que eu irei... O senhor ministro de Hindor Cirlotté, o senhor da点a daista de A CIDADE NO BRASIL Não é isso que o governo não vai embora para a televisão da saúde, mas ele vai ficar em uma parte de baixo do seu corpo e nos pôr a Constituição. Constituição é uma mulher, a mulher e a morte. Lece em deção, quem deve ser uma guerra a nome do voto é Constituição. Constituição, a não, é a pressão de ser a minha língua eleição. O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Oh, papá, ela não vai ir lá, por favor. Se ele é nome de patro-maralhão. Então, eu digo, isso tudo ali é mais democrático. E aí, e aí, e aí, você disse, né? Então, eu digo, todos os andam deles foi a lutar. Então, eu quero ir para a boca-me, Aprecante 200. Tokenina a TV. Naquiloco Nyoço. Econicuna. Por posição de Guarap. Ato Nyoço. Ato Yacatilla. Ato Nyoço. Ato Yacatilla. Me, me, me. Me, meu fã guideline. Moconá e a pãoBoo. Moconá e a pãoBoo, a rubrique. E a dream andar. Aสตorship накal почuando, Sòlo. Réito. É mas quincements. O a線ro. Há. A las recomenda. Para focar de manacuel, estará animando a dos yer. Para dar a menina a cinco ou una Secretaría. Primeiro, o dossiê de Angônia, a juge procureur de militares fábricas, ao invés de um juge abenista, a partir de uma à na no a comparada a partir de uma quando a gente Se inscreva no canal. E aí E aí Aí E aí Eu vou Eu vou A gente vai ver aí, só que estamos com a ver na classe, estamos com a ver o exame, na isso nos digo aí. É o que é? É o que é? Pando, pando, pando a eleição, agora, ele me castigou, castigou, circunstitou, provém para provém, pelo óleo, pandebollacémia. A fabriquê, a fabriquê para cifras, óleo e a pangô. Cifras, né né, né né. Tô, que é? É, aqui é 3, 1, o 0, se se prenda, visto, que costalou para a pangônia. Posta pra cá. Vamos dizer que, no eleição, ele sim a não a sua tua pangônia, ou bandera. A pangônia passaria, vou. Na Nigeria, presidenta na fio gotta pangônia, o da nossa pangônia, Então eu quero dizer nadiós que virou o Lendí. O Lendí faz o que? Aí ele vai, ele vai, ele vai. Este é o Bocotemba. Bocotemba. Arta, a Bocotem e Deus, virou a Bocotem na inflexia. a universidade a universidade a universidade grande a educação hoje em grande a si muito muito que apontou no governo e agora a gente e agora a a necoracais a necoracais a necoracais A gente vai lá. Os 상os da?is que servaMS insolv ? insolv um atê insolv- um atê insolv- ele signdern polvergo insolv o Dip國 insolv o Dip國 e insolv-L Might moça bình A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu uso? Me estangu! Me estangu! Então, venha a lir! 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 O munição do por aqui, Jende Joana apontará Pediral Muit anos é Mais vamos, nós não vamos, O que eu falo é que é de pedro, O que eu falo é o povo? Jim dievore, o que eu falo é que ele foi fechando Esse povo se fala isso, vamos sugerir o povo para 2011 Não, não! 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 Mas o povo é contato Não! Não! Não contraem o povo Não! Eu entendi, eu entendi Mas o que a Constituição Não entendi Constituição de Vivo-Lei, Sofim, Monto Alimitino Pujá, Tomoleg Ñusso, Adama de Vua, La Cosa Margete, Monto Ana, Alecate, Colocani, Monto Reesalina Constituição, Cicorio, Cicorio, Vivo-Lei, Sofim, Monto Ashirti, Oloca Kitre, Naweki Nacintaza, Andama de Vivo-Lei, Sofim, Monto Alimitino Pujá, Tomolego, Andama de Vivo-Lei, Sofim, Amplio, Lângulo é para onde o presidente da하고 na Wayu, que não o presidente da Bahia! Que l? Lângulo é para onde? Que é uma senhora que a presidente da Bahia! Pra um estlilista que se o presidente da Bahia! E a um estlilista que se o presidente da Bahia, que ele disse na Bahia! Que ele disse que no presidente da Bahia tinha que serão querida. um dia de convivimento, na parte como é, para partir de Tinshasa, onde eles colocam as canções e a representação da república que vive. Pois o povo acabou e o povo esperava que Numapeuayulu possa dizer alguma coisa. Numapeuayulu, 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 por esta razão, que Numapeuayulu é revenu para o povo turismo napeu uÉ Numapeu Numapeuayulu 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 e o mundo apósible e o nome do Instituto Whanã, ele tem a obrigação de revenir para o seu povo para comunicar com esse povo-lhe e a expliquei que o prémio é o promu que os senhores ainda são os pontos de constatação embora. Mas o fim a a onda, ele tem que não continuar com a posada a reseendiscar de maneira pacífica e que não foi gerar e que você pode respeitar Eu tenho visto que ele tem o dirigente da 4ª no cão. Eu tenho leido. Então eu vou tentar falar de muitas coisas. Eu não vou dizer que ele tem quatro. Para mim, eu temos oえ de recuperar o governo a gente. Eu tenho visto que ele tem o dirigente da 4ª no cão. E aí E aí E aí E aí E aí